Três e vinte e um. Querendo ou não já virou roxina acordar esse horário Boa aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal Faz um tempo que eu falo que eu vou trazer vlog no trago Esse é o João. Bom, e querendo ou não, acho que isso tem uma parcela de culpa da minha parte Eu não ando explicando pra vocês direito o que anda acontecendo com a minha vida Então acho que pelo título de hoje já dá mais ou menos pra perceber o que eu tô querendo falar hoje Hoje já chega, chega Se você não quiser dar like nesse vídeo não precisa, até porque eu quero fazer esse vídeo com outro intuito Eu quero poder fazer esse vídeo pra conversar um pouco com vocês Se você quer entender um pouco o que tá acontecendo na minha vida, continua assistindo esse vídeo Porque esse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês fazem sempre Tanto nas minhas lives, tanto no meu Instagram, tanto no meu canal, tanto em todos os lugares Vocês sempre fazem essas perguntas E eu queria entender porque tem uma bola de futebol aqui Errei Depois o Portuga reclama que tem bola no meu quarto Ó, Portuga Tua bola tá ali Bom, acho que deu pra perceber mais ou menos o horário que eu acordei São tipo 3 horas da tarde Ok, acordei mais ou menos umas 2 Mas tinha que comer, tinha que tomar banho, tinha que fazer várias outras coisas E ultimamente meu dia anda muito corrido Eu ando querendo fazer bastante coisa Eu ando querendo fazer muita coisa E o tempo querendo ou não acaba sendo curto Eu acabo indo dormir tarde E acabo acordando muito tarde Eu acabo perdendo praticamente meu dia todo E durante o dia eu sempre faço alguma coisa Eu sempre tô fazendo live ou fazendo alguma coisa Ou ajudando os meninos aqui em casa Até porque, por mais que eu seja youtuber Eu tenho as minhas coisas pra fazer Porque eu sou uma pessoa normal Às vezes eu tenho que arrumar meu quarto Às vezes eu tenho que comprar comida Às vezes eu tenho que fazer comida Fazer compras Tem muita coisa que a gente precisa fazer São responsabilidades E querendo ou não estar em outro país A responsabilidade é bem maior Porque, como eu sempre falei pra vocês Eu tô começando uma vida nova aqui Eu praticamente posso falar que eu sou um recém-nascido aqui Porque você precisa tirar todos os documentos necessários E eu não sei porque eu tô começando a ficar cansado de segurar essa câmera Então, vamos colocar ela aqui E eu continuo contando a história pra vocês Eu acabei colocando a câmera aqui Porque tava meio que ruim Eu não sabia como é que tava a iluminação direito E se bem que eu não tenho ainda um jeito de gravar sentado com vocês Eu preciso arrumar um cenarinho pra gente ter essa conversa Enfim, com o tempo a gente vai acertando essas coisas Mas o que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte Ultimamente eu tô tentando arrumar tempo pra fazer tudo E eu não tô conseguindo fazer nada Na verdade eu tô conseguindo fazer algumas coisas Mas meu tempo tá se reduzindo cada vez mais Como eu sempre falei pra vocês é que é um país novo E tipo, é uma vida nova, é um começo novo Eu cheguei aqui só com uma mala e a roupa do corpo E eu tive que ir conseguindo conquistar tudo o resto Eu já tinha casa porque eu já tinha vindo em outubro pra cá com os meninos Mas tirando isso, tipo, a gente tem que ir conquistando as coisas A gente tem que ir conseguindo E querendo ou não, todo começo é um pouco difícil, é um pouco correria Ultimamente eu ando fazendo live lá no Facebook Então isso acabou puxando um pouco mais do meu tempo Inclusive se você ainda não curtiu e não seguiu a minha página lá no Facebook Vai lá agora que eu tô esperando Na verdade pode ir depois do vídeo, né? Mas vai lá, tá? É meio que com alguns acontecimentos pessoais Eu acabei deixando de fazer uma coisa muito importante Postar os vlogs E eu sei que muitos de vocês pedem isso E eu sei que muitos de vocês fazem várias perguntas sobre minha vida Que eu acabo não respondendo em vídeo pra vocês E hoje chegou o dia de responder as perguntas mais perguntadas que aparecem aí Tanto nas minhas lives, tanto no meu Instagram, tanto no meu canal, tanto em tudo Então, vamos lá pros vídeos Mas antes eu queria dar uma notícia pra vocês O Joãozinho vai voltar Como assim o Joãozinho vai voltar? Por isso que é o título Já chega Já chega, mano Eu sei que eu não tava postando vlog direito Não tava postando os vídeos no horário certo E esse não é o João Então, a partir de hoje Vai voltar a ter um vlog Todo dia no canal Todo dia é pra ter um vlog Se não sai o vlog é porque aconteceu alguma coisa muito bizarra e não sai o vlog Mas é pra ter vlog todos os dias Então vai ter uma gameplay e um vlog Gameplay, vlog, gameplay, vlog Você tem que assistir todos Mas, vamos lá pra essas perguntas Uma das perguntas que muitos de vocês fazem é João, quando você vai comprar a moto a gasolina? Bom, como eu falei pra vocês Quando a gente chega no país a gente não tem nada E uma coisa também é conta no banco Então acaba que o dinheiro que eu uso é do Brasil E o dinheiro, tipo, quando vem do Brasil Meu amigo, dói Dói Então, como eu vim fazendo alguns investimentos Principalmente essa câmera A gente tem um limite pra usar o dinheiro do Brasil E meio que eu tô tentando arrumar tudo Pra gente comprar essa moto Inclusive, eu descobri que é 250 dólares pra entregar a moto Então, tipo assim É quase mil reais só pra poder entregar a moto na minha casa Dói Dói Mas Eu tô esperando um pouco mais de tempo Pra gente comprar essa moto E eu tô escolhendo uma Que realmente seja muito boa Pra gente ter a nossa mini moto a gasolina Então é por isso que eu ainda não comprei até hoje Eu comprei o carrinho Eu comprei outras coisas Porque a gente tá indo com calma Inclusive, eu preciso arrumar o nosso carrinho Que Quebrou Ele tá guardado ali no meu closet Mas Ele tá quebrado Infelizmente Mas a gente vai consertar ele Isso se vocês quererem Porque senão ele vai continuar parado ali Mano, vai dar um pouquinho de trabalho pra arrumar ele Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir E a dieta? Eu acho que É um fato Que eu engordei muito Muito Desde quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube Eu sempre falo que eu vou começar a dieta Tipo umas 50 vezes Começo, paro Começo, paro Começo, paro Começo, paro Mas Eu não estou de dieta ainda Por quê? Porque agora Se for pra começar a dieta É pra não parar nunca mais Eu realmente botei na minha cabeça Que eu preciso emagrecer Chegou no meu limite Chegou no meu limite Eu não quero mais Ser gordinho Não é que ser gordinho seja uma coisa ruim Mas chega uma hora Que A gente precisa de uma mudança E eu acho que Talvez essa mudança Vai me ajudar de diversas formas Então Quando eu começar a dieta Vai ser pra valer Quero que vocês Todos me apoiem Todos aqueles que gostam de vir Me mandem Mensagens positivas aí Pra eu começar a academia Fazer dieta E quando vocês veem eu comendo alguma besteira Pega no meu pé Mas por enquanto Eu ainda não estou de dieta Então eu tenho mais alguns dias Pra comer um pouco de besteira Se bem que na dieta Eu vou comer um pouco de besteira Mas vai ter os dias específicos Porque quem vai me ajudar nisso É o Coach Rubens Então A gente vai combinar alguns dias Pra gente poder comer alguma besteirinha Alguma coisa E aí sim eu vou poder Mas isso eu vou gravar tudo Vou explicar tudo pra vocês Então Quando eu começar a dieta A gente volta pra essa pergunta de novo Mas não Eu não estou de dieta Tá? Se eu vou namorar uma gringa Gente Eu mal sei falar inglês ainda Quando dirá namorar uma gringa Às vezes parece que vocês acham Tipo assim É só chegar pra pessoa E ou Bora namorar aí E tipo Cabou Olá meu amigo Tudo bem? O que que acabou aí? Não É que o pessoal fica perguntando Se eu vou namorar uma gringa Eles acham que é tipo assim Ô Vamos namorar aí Acabou Estou namorando É assim? Então vamos namorar Vou chamar aquela menina Não sou gringa Você é gringa? Aquela menina que vem com a Bri Eu não Aquela que era pro rabicó Aquela lá é do rabicó Deixa com ela Aquela que era pro rabicó A rabicó se escondeu da bebida Levei a menina lá no quadro do rabicó A rabicó se escondeu Nossa Ele se escondeu mesmo? Você não lembra que ele fingiu que tava dormindo? Você não lembra? Não sabia disso não Você tava aqui pô Ele fingiu que tava dormindo Ele botou tudo debaixo do cobertor Eu queimo, né? Eu tô dormindo Tipo 9 horas da noite E me fala Alguém aqui da casa dorme 9 horas da noite? Nunca na vida Só estiver doente E o rabicó não tá doente É Eu definitivamente não sabia disso Mas é complicado Você querer namorar com alguém Que você mal sabe falar o idioma E outra pergunta Que é relacionada a isso É quando eu vou começar a estudar? Relaxa, gente As minhas aulas vão começar O dia eu ainda não sei Mas vão começar sim Porque eu vim com o intuito De aprender inglês E eu vou aprender inglês E eu tenho que aprender inglês Porque inglês, querendo ou não É uma coisa muito importante É a língua mais falada Tipo, do mundo Então Eu começo a ficar com inveja do pessoal Porque O Edu tá começando a falar O Portuga tá começando a falar O John já fala, tipo, muito bem E o Afrin também fala, tipo, muito, muito bem mesmo É complicado Você ter que sempre pedir ajuda dos seus amigos Pra fazer algumas coisas Eu consigo até me virar Falo pra pessoa que eu não sei falar inglês muito bem A gente tenta se comunicar de alguma forma Mas no final das contas Tem muita coisa que eu não consigo fazer Porque eu não falo inglês Mas eu quero muito Aprender a falar inglês Mas uma pergunta Que me perguntam sempre Inclusive eu já fiz até um vídeo É quanto que eu vou tirar carteira? Qual carro eu vou comprar? Tirar carteira é um processo que eu ainda tô fazendo Como eu falei pra vocês A gente tem que ir dando um passo de cada vez Eu tô preparando tudo pra tirar minha carteira Até porque aqui nos Estados Unidos Você não consegue fazer nada sem carro E, consequentemente, se eu tirar a carteira Eu tenho que comprar o carro E o carro Eu não sei qual carro eu vou comprar ainda Eu não sei se eu vou comprar um carro mais caro Não sei se eu vou comprar o mais barato ainda Estou em dúvida Até porque tem vários carros Que, tipo, mano Lá no Brasil não tem Aqui tem um leque infinito Por que que você tem a possibilidade de comprar o carro que você quer? Basta você querer Que você consiga comprar o carro que você quiser E eu acho isso muito da hora Porque lá no Brasil, mano Você quer um carro muito caro Aí azedou Aqui não Aqui, tipo, tem Camaro Que chegou a valer, tipo, 12 mil dólares Pra vocês terem um exemplo Tem Mustang que vale 12 mil dólares Então, mano Se for comparar, tipo, 12 mil Converter pro Brasil Dá uns, tipo, uns 40 mil reais É dinheiro? É Mas comparado ao Brasil É uma diferença gigantesca Então, eu ainda não sei qual carro eu vou comprar A gente tem que ver Porque todo mundo tá comprando um carro Edu já tem carro Afrin tem carro John tem carro Só o Portuga, Michael E eu ainda não tenho carro Mas, relaxa Que quando eu for comprar o meu carro Vocês vão ser as primeiras pessoas a saber qual carro eu comprei Mas, é isso Eu queria pedir desculpa pra vocês Principalmente Por não tá postando esses vídeos regularmente Por não tá postando esses vlogs Mas, a partir de hoje Inclusive, hoje vão ter três vídeos Então Se liga no canal aí E Amanhã Domingo Já vai sair Todo dia Dois vídeos Todos os dias Um vlog e uma gameplay Pode ter certeza E se você acompanhou o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Hashtag João Voltou Só pra eu saber Quem assistiu o vídeo até aqui Mas é isso, mano Mais uma vez Eu queria pedir desculpa Por esse vídeo Meio Só conversando com vocês Mas Eu achei que eu precisava Fazer esse vídeo Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Até a próxima Beijão no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E E E E E